Em 2022, o sorteio semanal do Digna emocionou e realizou o sonho de muitas pessoas. Infeliz demais. Um super grande. Feliz da vida, né? Não sabia se corria, se lhe dava um abraço. Me levantava, gritava, pulava. E de repente o Daniel chegou e me deu essa notícia maravilhosa. Quando chegou e me deu a notícia, eu não acreditava. Agora eu vou ajeitar minha cisterna, né? A gente deu pra gente quitar umas livrazinhas e ajeitar a casa de minha mãe. Fazer minha cozinha ali, que eu não tenho uma mesa. Foi justamente os exames que eu tava fazendo. Poder adivinhá-la o que eu tava precisando, o que eu queria. Além dos descontos, a gente pode ter essa sorte de ganhar dinheiro, né? Em 2023, você que é cliente Digna, continua concorrendo a toda semana e pode ganhar até 60 mil reais. É só manter as suas mensalidades em dia e aproveitar os benefícios do Digna. Quem sabe você não é o próximo Digna. Mais que um plano completo. É só manter as suas mensalidades em dia. Seja até o ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.